Oi gente, meu aniversário está chegando e este é o vlog do meu aniversário Vai ser bem legal esse vlog Vai ser muito legal A gente vai fazer uma pequena viagem Só nós dois e vocês Vamos fazer uma viagem romântica Alugamos um chalé, na verdade uma cabana Pra passar o final de semana A gente vai amanhã Mas antes, vamos no mercado Fazer umas comprinhas Porque a gente vai fazer umas comidinhas Vai fazer fungir Na cabana tem que tudo ter cozinha Queijos e vinhos E eu quero levar vocês junto com a gente Então Eu vou fazer 27 anos 27, né? 27 anos Ela nunca sabe Eu nunca sei a minha idade Venham com a gente, deixe seu like Pra mais um aniversário da Nininha Se inscreve se você ainda não é inscrito E bora lá E bora lá Bom, gente Primeiro passo então Para o nosso final de semana É ir no mercado Hoje é quinta-feira Eu já fui pro QG Já fiz minhas gravações por lá E aí a gente vai agora No fim do dia No mercado Fazer umas comprinhas Porque lá tem cozinha Tem aparelho Não Panelinha de fundi Tudo Então a gente vai levar tudo pra Almoçar Tomar café da manhã E jantar por lá A gente vai amanhã Depois do almoço No horário do almoço Mais ou menos A gente vai Aí a gente fica Sexta Sábado E aí no domingo Chocolates E que mais Vou fazer risoto Fundi Como eu falei Eu quero fazer brigadeirinho Também Isso Chegamos aqui nos vinos Peguei um vinho tinto E um vinho branco Já ganhei um vinho rosê Que vamos levar também Sem escolher vinhos Não, gente Eu vou pelo preço Pela garrafa Pela embalagem Vamos confessar Que achei sem garrafa Essa embalagem Muito bonita Olha E pela uva também Não Esse Carolina Tá isso Eu achei que esse Carolina Tava isso Peraí Esse Carolina É pira no ar Ah não Tá certo Eu peguei o Carolina Certo Eu vou pela uva Tipo O tipo de uva Que eu gosto E aí a gente chuta Ah, depois da segunda taça Tá tudo ótimo Bora, mozão Estou fazendo uma pasta de vinhos No meu celular De vinhos que eu gosto Pra não ficar tão perdida Futuramente Ai, aqui os brazuca Deixa eu ver se tem um que eu gosto Ai, tem um vinho que eu gosto tanto Que eu mostrei no último vlog Bem docinho Não temos Não temos aqui, gente É esse aqui, ó Peraí Ó, violete é brazuca Maravilhoso Bom, gente Compramos Pegamos queixos Muitos queixos Que mais, mozão? Aqui tem sorvete Mas vai tá congelando lá Não sei que mais Bebidas Mor, suco Quer algum suco Algum refrizinho Uma coquinha Vamos pegar uma coquinha, então? Então vamos Aqui tem vários suquitos Suco Tá bom Um suco de laranja Para o nosso café da manhã Nossa, água Quase Eu quase não ia lembrar da água Se você não falasse Será que a gente vai fazer S'mores? Sim ou com certeza? S'mores E s'mores Vamos ver se a gente acha marshmallow De campfire Gente, eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer fazer Mas queremos fazer fundir Então vamos levar morango Nossa, olha que bonito esse morango Morangão Morango Uva Sem semente Sem semente Thompson Banana a gente tem em casa Nossa, achei bonito esse morango Olha esse aqui Morangão Achamos o leite condensado Gente, olha só Tcharam Nossa senhora Para o nosso fondue Fondue Só que esse é muito, né? A gente corta pela metade Vamos pegar Leite condensado e creme de leite Gente, eu tô cansada A gente tá andando muito Mas só faltam três itens Só que a gente se empolgou E pegou muita coisa Certeza que a gente não vai comer A gente tem mercado grande aí Nossa, o mercado é gigante A gente geralmente não vai no mercado tão grande assim Andando, andando Nossa, a gente andou demais Mas é isso aí Tô muito animada Ai, vamos Tá acabando, tá acabando Deixa eu mostrar as nossas comprinhas pra vocês Então vamos lá Compramos arroz Nutella Chás Dois chás diferentes Esse aqui De limão e gengibre E esse aqui De limão e framboesa Caldo de legumes Caldo de carne Manteiga Chocolate pra fazer fondue Pimenta do reino Torradinhas Nescauzinho Creme de leite Ketchup Leite condensado Arroz arbóreo Batata palha Esses palitinhos Os vinhos Um vinho Branco E um vinho Tinto Como eu falei Foi no chute Coquinhas Nescau Pegamos um desse aqui De cebola Porque é prático Pra cozinhar Frios Queijos Pra nossa tábua de frios Uma pastinha Um Patezinho Esse é de Ervas Mel Requeijão Ovinho Eu amo ovinho Presunto Suco Uvas Pro nosso fundi Morango Pro nosso fundi A gente desistiu De fazer o S'mores Então a gente só pegou um desse Água Acho que não vai precisar levar tudo isso Acho que não Algumas águas E acho que é isso Já limpei tudo Já hein Já está tudo higienizado Aí eu vou separar O que não é de geladeira Já vou deixar pronto Uma sacola e vou guardar o que é de geladeira Pra pegar só amanhã Vamos organizar por aqui Já quero fazer minha mala hoje também Tô exausta gente Esse mercado me deixou cansada Bom dia gente Vocês acham que eu arrumei alguma coisa ontem? Não Porque eu gosto de viver o que? Perigosamente Eu gosto de viver no limite Nossa eu tô indo dormir muito cedo Eu capotei no sofá assistindo série ontem Modern Family Que eu já vi um milhão de vezes Capotei assim Capotei Era umas nove e pouco Daí depois eu fui pra cama E continuei dormindo Eu só arrumei as comidas E agora as comidas de geladeira Eu preciso tirar da geladeira E eu vou arrumar minhas coisas Que eu ainda não arrumei O Gui ele foi lá pro QG Porque vocês lembram que eu mostrei No outro vlog que rolou um vazamento Lá no banheiro Ele foi resolver isso lá Ele vai chegar em cima da hora Vai arrumar as coisas em cima da hora Vai ser aquela bagunça Mas tá tudo bem Então eu vou arrumar minhas coisas E vou mostrar pra vocês Vamos lá Vou começar então com a minha Mochila Vou levar meu notebook Porque queremos assistir filminhos E séries Daí claro Carregador do notebook Vai logo aqui Eu vou levar Livros Dois livros físicos Esse aqui que eu ganhei De aniversário De uma aluna Flávia Um beijo Deixada pra trás É bem grandão E Assassinato no Expresso do Oriente Da Agatha Christie Que eu já comecei a ler E vou levar também meu Kindle Porque eu tenho alguns livros aqui Que eu quero ler Não sei Não sei nem se eu vou ler Mas eu vou levar Vou levar Esta necessaire aqui Com Bateria da minha câmera Adaptador de tomada Tripézinho Que barulho foi esse? Zara Que barulho foi esse? Daí aqui na frente Eu vou colocar carregador celular Meu fone E Óculos Meu óculos De Enxergar Pra eu assistir Filme à noite Senão eu não enxergo nada E é isso Acho que é isso Se eu esquecer alguma coisa Depois eu coloco aqui na minha mochila Agora eu vou fazer as minhas necessaires Eu vou levar umas maquiagenzinhas Tipo uma necessaire super básica de maquiagem Aquela minha mini Acho que eu vou levar ela E Uma necessaire, né De Skincare Cabelo E tal Higiene Vamos lá Ó Minha necessaire de maquiagem Vai aqui Bem compacta Só pra fazer uma makezinha Basiquinha Minha necessaire Acho que eu tô esquecendo alguma coisa Mas vamos lá Shampoo seco Com toda certeza Eu não tô afim de lavar meu cabelo lá Mas eu tô levando shampoo, condicionador e creme pra pentear Caso eu precise E também porque acho que o Gui vai querer, né E aí ele usa o mesmo que o meu Esses aqui são os meus produtos de seda, tá Colagem e vitamina C Só tá nessa embalagem diferente aqui, ó E Tivemos um desodo, né Sempre é importante Minha escova de dente, pasta de dente E aqui começam os minis Na verdade esse não é mini Meu hidratante labial Lip Sleeping Mask Que eu não vivo sem Especialmente no frio, cara Eu amo Passo a noite Um sabonetinho, né Importante E aí começam os minis Esse não é mini também Protetor solar da Biore Gosto bastante Eu tenho uma necessaire de minis Que eu deixo separada Pra viagens Porque é muito bom levar minis em viagens Então aqui eu tenho, ó Sabonete facial da Biosans Eu adoro esse cleansing gel Tenho o Clean It Zero Da Vanilla Co Pra tirar maquiagem Um hidratantezinho facial Da Vanilla também Um hidratante para os olhos Da It Cosmetics Aquaphor Amo Um Nivea Da Latinha Azul Porque a gente vai pro frio Então é sempre bom Pro corpo Pra as mãos Pra tudo Um perfuminho Vou levar esse aqui Que é o Good Girl Tô gostando bastante dele Também vou levar mini Vou levar esse sabonetinho Pra as mãos Porque eu não sei se lá no banheiro Vai ter um sabonete pra as mãos Então vou levar um pro banho E um pra as mãos E o Descoloration Defense Que eu também tenho mini Então esses são os produtos Que eu tô levando para mim Acho que eu não esqueci de nada Vou dar mais uma olhadinha ali no meu banheiro E eu vou colocar as coisas do Gui aqui Junto com as linhas Que eu acho que vai caber Aí a gente leva uma necessaire Só Mas é isso Olha só quem quer ir com a gente Quem quer ir viajar com a gente Tá roncando dentro da mala Gente, ele entrou aqui E ficou Já coloquei na mala necessaire Toalha Tô levando meu roupão quentinho Porque eu amo Meu pijama Calcinha e sutiã E ele está de roupinha Porque tá frio E ela também está de roupinha Né, minha filha Porque tá muito frio Separei as roupas Vou com essa saia aqui De oncinha Com uma camiseta preta Vou ir com essa jaqueta De couro E as minhas roupas São todas assim, ó Preta Nesse tom É... Como chama esse tom? Begezinho E jeans Então, tipo, tudo meio que se combina Daí eu tenho Essa blusa bem quentinha Uma blusa de manga comprida Calça jeans Umas camisetas E Legging E essa calça Que é tipo um corinho E aí aqui eu tenho uns casacos Tipo Esse casaco que é peludinho E esse sobretudo cinza Isso, Zara Deita em cima das minhas coisas E aí de sapato Eu vou levar esse tênis branco Que eu adoro Meu tá bem destruidinho já Que é dessa marca Dos 61 Eu adoro ele E vou levar um desses coturnos Que eu ainda não decidi Se vai ser esse aqui Que é da Amaro Só pra dar um toque de cor Eu vou no pé com ele Ou esse preto Que vocês sempre me perguntam E ele é da Visano Gente, é muito confortável Muito delicinha Eu adoro ele Pronto Já me arrumei Já arrumei minhas coisas Agora vou arrumar as coisas da geladeira Vamos levar Sopa Caldo verde Que minha sogra fez Que tá uma delícia Vou colocar tudo nessa Bolsinha térmica Não sei se vai caber tudo aqui Vamos ver Os queixos Para o nosso risoto E pra nossa tábua de frios Olha o que eu vou levar também, gente Eu vou levar a minha panela Polishop Lá tem panela Mas Essa panela é muito boa, entendeu? E aí Eu vou levar só por segurança E é isso aí Tô levando muita coisa Meu Deus Peguei uma outra Pra colocar as frutas Então os morangos Daí coloquei banana Um mamão Que tá muito maduro A gente precisa comer E as uvas Para o nosso fundinho Ai, eu tô muito ansiosa Ai, meus Deus Só que sempre que eu não viajo, gente Consegui Tcharam 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 Tamo de mudança, amor Ai, meu Deus Bom, gente Estamos na estrada Quase chegando Na verdade Ai, meu Deus Eu tô muito ansiosa Pra mostrar pra vocês Essa É tipo uma cabana Que a gente alugou E a gente viu essa cabana Pela Jana Makeup Que ela veio No aniversário dela E quando a gente viu A gente falou Amor Vamos no meu aniversário também Não é, amor? Não Enfim A gente tá agora Em Campos do Jordão Dentro da cidade De Campos Atravessando a cidade Que tá lotada Porque é sexta-feira Porque é sexta-feira Acho que todo mundo Tá chegando na cidade Nesse horário E aí a gente vai seguir Mais um pouquinho Porque não fica em Campos Fica em que cidade mesmo, amor? São Bento do Sapucaí São Bento do Sapucaí Chegamos E vamos para a nossa cabana Que é a Cubo É uma cabana mesmo Vai, amor Fiz a fogo Oi? Oi? Meu Deus do céu Pensou a gente ficar atolado? Que a gente tá no Offer Road Amor do céu Ai, que pitiquinho E aonde que faz a fogueira? Não sei Aqui, ó No chão mesmo ali, ó É aqui? É Ai, que tudo Olha a nossa cabaninha Tem uma banheira E eu esqueci de pegar meu maiô, gente Será que eu vou em um Peladona mesmo? Always listen to your heart Make your thoughts a work of art Climb a mountain if you like But come back down with more than pride These things I wish for you Vou apresentar pra vocês o nosso espaço Aqui a gente pode fazer uma fogueira à noite Que da hora Que da hora Aqui a gente pode fazer churrasco Olha só, tem uma churrasqueira aqui Vamos entrar Aqui tem uma banheira Gente, eu pensei em trazer um maiôzinho, um biquíni Pra usar a banheira Porque é do lado externo, né? Esqueci Eu vou ter que vir Peladona Vamos entrar Ó, a chave está aqui Tcharam Ai, que bonitinho, amor Aqui temos Um sofazinho A cozinha A cozinha É muito minúscula A gente é grandão A nossa geladeira Aqui a gente vai cozinhar Tchutchutchu Olha que gracinha Aqui tem a panelinha Ainda bem que eu trouxe a minha panela Ah, tem umas panelinhas pequenininhas Tudo em miniatura Aqui Copos, taças Olha, pra fazer café Tudo bonitinho Tem tudo aqui Ó, pra fazer fundir Aqui pra gente comer Deixa eu ver Deixa eu ver o banheirinho O banheirinho Ai, que fofo, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu nem caibo aqui dentro Filma eu Filma eu Pequenininho, amor Ah, não Cabe sim Nossa senhora Filma lá em cima você Subi lá? Vamos lá Vamos lá Vamos subir Ai, meu Deus Segurei Vai lá E temos o nosso quarto E aqui pode trazer cachorro É, acho que Mas aqui no pequenininho Tem que ser cachorro É, mas se a gente sabia Esse Essa cabana É a menorzinha As outras já estavam todas alugadas Tem medo Vai, amor E aí a gente achou melhor Não trazer as alheuzelas dessa vez Quem sabe numa próxima Isso aqui não vai cair, não? Não Dá muito medo? Ai, que lindo Ai, meu Deus É, muito lindo Ai, que fofinho Amor, eu achei romântico A gente pode acender essas luzes É Mostra a vista Olha a vista Gente, que lindo Ali, o carro A outra cabana ali É, ali é a cabana maior É Só que não tinha vaga Vamos lá Vamos ficar depois Triste Vamos Ai, eu amei Amor Eu amei Da hora, né? Da horinha Eu preciso fazer xixi E vamos descarregar o carro agora Tudo que a gente trouxe não vai caber aqui não Não vai, não vai Ai, meu Deus Estou aqui organizando tudo Já coloquei as coisas na geladeira E agora E agora Estou organizando aqui as comidas Vamos fazer caber, gente Vamos fazer caber Peraí Ai, tem mais um vinho aqui A gente vai ter que terminar uma garrafa Para botar outra para gelar Vamos lá Colocar as comidas aqui Vamos tomar um chazinho Vamos tomar um chazinho Estranho Estranho Estamos com o celular aqui Vamos lá E agora vamos tomar um chazinho Vamos começar a nossa night bem animadona com chá Bem senhorzinho Bem senhorzinho com chazinho Chazinho, só para começar De gengibre Para a gente não ficar com dor de garganta nem resfriado É E a gente está aqui ouvindo uma música sentadinha no nosso sofá E daqui a pouco a gente vai lá para fora ligar a nossa fogueira E o que vai ter para o cantar? Teremos uma tábua de queijos e frios Depois Uma sopita Uma sopita de Dona Tânia E depois Um brigadeirão E depois vamos fazer um brigadeiro E depois assistir um filminho Depois assistir um filminho Top Top Top, olha que linda xícara, gente Eu achei rústica Fofa, né? Está quente Está quente E depois a gente vai tentar acender Acender a lareira lá A fogueira A fogueira E aí amor? O que vamos fazer? Uma tábua de queijos Olha que bonita essa tábua, gente Já estava aqui Já estava aqui, né? Prato Tudo lindo E aí Trouxe os queijinhos Vou colocar Moranguinho Trouxe umas Castanhas também Temos patêzinho Mas eu acho que não vai rolar Porque não temos um potinho Ué É Temos esse potinho Talvez Dá pra pôr nele Temos frios Temos frios também Bom, vamos ver o que vai rolar aqui Porque essa tábua é bem pequenininha Você quer gorgonzola, querido? Ah, um pouquinho só Um pouquinho? É Calma, gente Eu não sou muito boa Eu não sou muito boa Eu preciso pensar Aqui está a nossa tábua Olha que lindo que ficou Temos castanha de caju Queijo guda Uvinhas Gorgonzola Salame Bri E parma Agora vamos acender A fogueira Vamos nessa aventura com a gente Você está pronto, amor? Vamos lá, né? Vamos lá Bota os casacos Que está muito frio lá fora Ah, ele vai pegar no outro ali, ó É Ai, gente Eu nem conto pra vocês O que a gente estava fazendo Mas acho que vai dar certo, hein? Não somos os melhores Em acender fogo Mas Em acender fogo Em acender fogueira Papi, cadê você? Vamos pôr uma manteiga Daqui uns minutos eu volto Pra mostrar como ficou Ah, eu mostro a sua técnica, amor Vai enfiar uma madeira ali? Ó, mas está forte O negócio está babado Gente, amor Se a gente estivesse em algum lugar Para sobreviver Ferrou Arrasamos Agora estamos aqui, ó Um brinde ao nosso final de semana Está frio Está muito frio E vamos comer nossos queijinhos aqui Curtindo uma musiquinha Se liga só A música que a gente está ouvindo A gente está muito eclético hoje, gente Não estou entendendo E agora Saímos da fogueira, né? Para dentro de casa Vamos fazer o quê? Um brinde Um brigadeiro Porque vamos assistir um filme Eu acho que a gente já desistiu da sopa Ah, eu estou cheio, amor Comi muito queijo Deixa a sopa para o outro dia Não, chuveiro, chuveiro, chuveiro Deve tomar um banho, gente Eu liguei o chuveiro para testar se tinha água quente E tem E tem, graças a Deus Está maluco Porque eu fui lavar o rosto O meu rosto quase cai Está um gelado que estava Olha, minha panelinha Maravilhosa Ainda bem que eu trouxe Essa panela a gente trouxe de casa Fazer meu brigadeirinho E esquentar a água Depois que a gente fizer o brigadeiro Já tem que pôr água Porque a gente vai fazer arroz amanhã nela Ah, já vou lavar essa panela aqui É, para não grudar Ih, minha água está esquentando Para fazer meu chazinho de gengibre Mas tem umas panelinhas Eu achei que não tinha Eu achei que tinha só uma pequenininha Mas tem umas lá no fundo Eu não tinha visto Ah, tem mesmo Umas vermelhinhas ali, ó Tem umas lá no fundo Ah, tem, grande Dá para usar Ai, eu estou muito feliz, gente Eu estou muito feliz Parece que eu estou vivendo Uma vida de boneca nessa casa Mas é muito bem feita, né? Cara, é muito bem feito E tudo é muito bonitinho Tipo, as coisinhas São muito bonitinhas, sabe? Não, dá para viver Numa casa assim, suave, né? Ah, esse lugar que a gente está Se chama Nomad Place Fica nessa cidade aí Que eu falei para vocês São Bento do Sapucaí São Bento do Sapucaí Tem esse que é o Cubo Que é pequenininho E tem uma outra que é maior Que não tinha quando a gente queria Já estava reservado Mas ela é maior Ela é um pouco maior Na verdade, né amor? Não, bem maior Ela é bem maior, né? É uma cabana bem maior Mas esse é micro É a Cubo Mas está ótimo Assim a gente fica mais cuidadinho E ainda tem uma caixinha de som Mostra a caixinha de som Ah é, tem uma caixinha de som aqui já Que é do próprio ambiente E eu também trouxe essa espátula Boa Moré, a gente vai assistir filme aqui Ou lá em cima? Então, amor Lá em cima é mais confortável, né? Mas lá em cima a gente pode dormir E agora? Mais confortável? Deitado Aqui a gente vai ficar sentado Mó duro Eu tirei todas as minhas roupas da mala Botei tudo no chão aqui em cima Porque eu trouxe uma mala gigante Nossa, ela trouxe uma A mala dela do tamanho da salinha aqui Eu não sabia que ia ser tão pequena Amor, olha a janela Está tudo embaçado Está tudo embaçado, mano Gente, lá de fora dá para ver tudo o que está acontecendo aqui dentro É, tinha que ter pelo menos uma cortininha, né? Meio sem privacidade É, uma cortininha ia ser legal Porque também amanhã vai a gente clarear o sol Nossa, amanhã cedo, onde vai estar claro? Temos aqui uma vela Brigadeirinho E o nosso filme Que vamos começar a assistir agora A Mulher na Janela Que eu já falei do livro para vocês Eu estou esperando por esse filme faz muito tempo E saiu na Netflix hoje Então vamos assistir agora Decidimos assistir aqui embaixo mesmo No sofazinho Senão lá a gente vai dormindo É, como a gente vai dormir Com uma mantinha aqui A gente puxou a mesa que estava ali no canto A gente puxou para cá E é isso, amor Vai, da Play DJ Olha, eu estou muito ansiosa Pessoal, já temos uma coisa para dar A porta não está fechando Ai, amor, pelo amor de Deus A gente já assistiu um filme Mó de suspense Para com isso É, por isso mesmo Para, amor Vou deixar a mesa aqui Vai, vamos começar Tem brigadeirinho aqui Acordamos Olha a vista daqui Daqui de cima De manhãzinha Mó sol Dia gostoso Meu amor acabou de tomar banho Agora vai ser eu Vou ver se esse carinho aqui Olha quem já tomou banho Nossa, está um sol na sua cara Está gostoso aqui Está bom, né? Hoje eu acho que eu ia fazer calor como ontem Amor, se liga só Eu estou com uma ideia Eu queria colocar essa mesa Lá fora Lá fora, o que você acha? A gente bota ali Você acha que dá? Dá, coloca, vamos pôr Vou só tomar um banho Vai lá Café da manhã Sendo feito Vocês não viram a mesa Que está lá fora Sendo preparada Gente, a mesa está ficando mara O que você está fazendo aí, amor? Estou fazendo um lanchinho Um sanduichinho Aqui na chapa Eu falei para a gente trazer o Jorge Forman Nossa, é verdade Você não acreditou em mim Não tem nenhuma espátula? Não tem Tem essa aqui, só Ah, eu vou lavar essa aí Para você usar essa aí Ah, eu estou na mão aqui Mas na mão? Vai queimar a mão aí Vai nada Vai ficar mara meu lanche Já já a gente mostra para vocês lá fora Como é que está ficando Olha só a nossa mesa, gente Temos mamão Lanchinho Chá Bolachinhas Torradinhas com patê Uma tábua com frutas de frios Nutella Outro lanchinho E nesse calzinho para mim E essa vista Nada mal E pássaros Ao fundo Que estão cantando Desde as seis horas da manhã Neste mesmo tom Neste mesmo Ritmo Piu, 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 piu Maravilhoso Melhor que hotel, hein? Ó E aí amor Vai acender a fogueira de novo? Bora acender a fogueira de São João A fogueira de São João Cadê? Vou mostrar para vocês como acende, gente Vai lá Minha profissional de acendedora Temos este acendedor, certo? Aí ontem A gente se matou A gente estava tentando No escuro A gente estava tentando Botar fogo aqui Com fósforinho Que bate o vento e apagava Mas na verdade Era só raspar Era só riscar aqui Calma, você tem que deixar Uma madeira lá embaixo Ai, caceta Apagou Apagou Você jogou ele de cabeça para baixo Vai lá Morra, eu vou pegar fogo Aí, solta Deixa ele acender mais Nossa, mas que madeirão Parece um tijolo Gente, está um vento gelado E não tem um raio de sol agora Me arrumei, gente Olha só Olha meu cabelo Fiz até uma makezinha Gente, eu estou só bagaço Tá lindo Claridade, nossa senhora Vamos sentar aqui na fogueira Ler um livro Ler um livro Tomar um chá E eu vou tirar umas fotos A gente vai tirar umas fotos No meio do fotógrafo Por isso que eu estou bela Né? Porque senão Bora então Deixa acender o fogo Atenção de foto Finalizada Chega No máximo Chega, né? Agora Ler um livro Vamos ler um livrinho Ler um livrinho Fogueira está Acabando Está se apagando Está gostoso Está gostoso Qual livro você vai ler? Eu estou lendo um livro que se chama Uma Mulher no Escuro Uma Mulher no Escuro Boa E você? Eu vou terminar o meu ali Aos meus pais Com amor Estou finalzinho Estou terminando Esse é o segundo livro Mariana Pereira Muito bom Muito bom A Alexa estava certa Falou que ia chover E choveu mesmo Olha aqui Começou a chover Chuva Começou a chuva Está chovendo Ainda bem que a gente Aquele arrozinho Belezinha Que só ele sabe fazer Não faz muito, hein B? Senão vai sobrar Ai, eu estou muito feliz Está muito gostoso Já estou pensando no jantar E no fundi Que a gente vai fazer Hoje à noite Nem almocei Já estou pensando no jantar Melhor sobrar do que faltar, né? Está bom, está bom Está rolando ali Eu, a Patrônia e as Crianças E o Gui lavando a louça Aqui, ó Bom, gente A tarde choveu A gente começou a assistir uma série Na verdade a gente já tinha começado em casa Mas a gente não tinha dado continuidade E aí a gente Assistiu o segundo episódio aqui Ficamos vidrados E estamos quase acabando Faltam dois episódios, na verdade É uma minissérie Da Netflix Que se chama Inocente Meu, muito boa A gente não quer parar Um episódio acaba Você já quer começar o outro, sabe? E aí já escureceu Vamos fazer nosso jantar Um risotinho mara Estou aqui já preparando tudo Estamos com a nossa Taça de vinho E mais tarde vai rolar fundi Ai, ganhei meu presente de aniversário Gente, olha só E o Gui está ralando queijo Para o nosso fundi Ai, vamos lá, vamos lá Vai ficar uma delícia Aqui, ó, panelinha Aqui nosso exaustor, ó A gente já tacou o chocolate de tarde Que é o fundi O chocolate do fundi Mas tem bastante Vai ser risoto de brie E parmesão Tá gostoso o vinho, B? Ó, o vinho que a gente comprou Eu acho que eu mostrei, né? Esse aqui Aprovado, gente Bem delicinha, ó Curtimos E aí, mozão Tô suando Nossa senhora Tá quase Olha que cremosidade Minha, minha, minha Minha mão vai cair aqui Ai, meu Deus Tá acabando, amor Eu tô com calor, isso sim Eu também Hum, que delícia Ah, nosso risotinho Mara E nosso vinho Delicinha também Terminamos a série inocente Agora a gente vai ver um filminho E vamos comer fundi Com frutinhas Tá gostoso, B? Tá Funtinho Hum Fundizinho Bora comer Muito bom Eu tô bêbada Não, aqui de perto é melhor Tá mais pertinho, né? Tá mais perto do doce Café da manhã subindo Uuuu Olha só Meu Deus Café da manhã na cama Nossa Trazir papel Nossa, amor Que chique Tem lanchinho E pão com Nutella E frutinhas Gostou? Cadê meu Nescalzinho? Vou pegar Ele tá aqui Não dá pra te ver Você não vai vir comer comigo? Vou Hoje está congelante, gente Até a lente da câmera Tá meio embaçada Bom dia, gente Gente, hoje é meu aniversário Começamos o dia com café na cama Delicinha Depois assistimos filminho Aladim que eu amo Agora, abriu o céu O sol apareceu O céu está azul Bem na hora que vamos Embora A gente já organizou quase tudo por aqui Falta a sua louça A gente vai almoçar O risoto de ontem Vamos esquentar Tem umas sobrinhas E aí partiu Vamos embora Puxa vida Muito triste O check-out é uma hora Agora são quase meio dia É o tempo de almoçar Arrumar Terminar de arrumar, né? O mozão estava lavando louço ali Acabou Vamos embora É Triste Todo esse jeito, tchau, 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 tchau Quero tomar um bunibilidad Partiu Tchau Tchau Parabéns para você No salada querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você No salada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tudo linda, linda, linda Ai que chique, meu Deus A gente tem uma hora, você tá muito impondo Eu vou lá, vou te ativar aqui, ó Só um carro, não é eles Aí passamos, falei, é o carro linda A gente é pior que a pessoa começou batendo aí Ela já ia Só os convidados Não dá A zelinha ali, ó Apaga a zelinha que tá vindo no bolo Ai, que comiguinho A gente já tava quase comendo Gente, como vocês viram aí, cheguei Tinha uma mesa me esperando, que já foi atacada Agora já foi atacada A gente já comeu E agora eu vou cortar esse bolo Que eu tô com muita dó Mas vamos cortar Eu vou tirar aqui os enfeites Que são os produtos da linha Lina C E vou guardá-los Ai, olha Tem brilhos Ai, meu Deus É muito grande É muito grande Peraí Sai Nossa Eita Ficou Ficou Você viu, né Nossa, que isso Doce de leite e chocolate São várias camadas Nossa, e tem uma camada de chocolate antes da pasta americana ainda Gente, olha o tamanho Gente, olha isso Aqui parece que é doce de leite Tá vendo? Nossa senhora Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um vlog um pouquinho diferente Fora de casa Uma viagem gostosa Se você gostou Deixe seu like Se inscreve Beijo Até mais Tchau Tchau Tchau